Então, eu quero dizer, eu não sei se você sabe, meu coelho, que você é o sex symbol da Flá Twitter. Sério? Isso! Não sabia, não. Então eu quero que você mande um saudações rubro-negras, mas do seu jeito, na sua língua, pra todo mundo que te admira, não só como jogador, mas como sex symbol, porque eu sou mulher, então eu tenho que representar a galera que perde a linha pra você lá. Eu acho que não sou um sex symbol, primeiro. Eu não quero que você jogue pra caramba e que você leve a gente ao Epitam. É só isso que eu quero. Mas eu vou satisfazer as minhas seguidoras e os seguidores, né, que a gente não sabe. Um beijo grande a todos, eu espero que você tenha muito tempo para todos. Saudações rubro-negras na sua língua. Saudações rubro-negras. Ah, saudações, obrigada.